Mas que animação, meu Deus! O que que aconteceu? Ai, tô animada mesmo, Maria Joana. Vou estrear finalmente como cantora lá no Sábado Babado. Dona Jo, meu novo projeto musical. Finalmente eu vou virar uma estrela pop. Eu vou ser uma Ferdinanda Sonza. Gente, eu nem sabia que você cantava. Eu também não sabia que a Juliette cantava. E hoje ela tá aí, ó, bombando nos palcos. Ela tá brilhando, né, Jo? E aí, o que que vai acontecer? Quer que eu dê uma palhinha pra senhora? Dê, por favor, uma palhinha. Um termômetro. Só vem aqui minha nota. Eu vou mandar uma Britney, tá? Porque o nome do meu show é Ferdinando Canta Britney. Ai, que incrível, vai. Ai, isso é demais, eu amei! Nossa, mas que coisa... Conhece essa música? Eu não reconheço muito ela cantando essa música. É porque eu tô fazendo a versão ao vivo. Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu meia! Bom dia, comadre, tudo bem? Bom dia, meu amor! Bom dia pra você, não! Vovózona já chegou trabalhada na energia Chernobyl, né? Vou dar até, ó, dois passos pra trás pra radiação não chegar em mim. Tetezinha, meu amor, tá tudo bem? Não! Essa galinha, a Garnizé, gritando agora de manhã, a gente não consegue nem dormir. Eu não berro, eu não grito, meu amor. Eu sou uma andourinha serelépe, eu sou um passarinho. Eu quero fazer de novo isso. Eu sou uma andourinha serelépe, eu sou um passarinho. Agora foi. Amor, o meu som agudo atrai até os golfinhos do Valão do Meyer. Inclusive, eu vou fazer o meu show a capela. Você acha que Padre Beto, Padre Marcelo, Padre Tiago, Padre Adriano vão deixar você entrar lá na capela pra fazer o Ex Passa Vergonha? Rasputsha, rasputsha. A capela significa que eu vou cantar sem instrumentos me acompanhando. Só o som da minha voz, bebê. Conta aí, que eu quero ver que tu canta. Gente, de novo, então vamos lá. Ops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Ops, you. I think I'm in love. I'm not that innocent. Ai, demais, demais, demais. Duas vezes, hein? Larga de ser falso para de mentir, porque ele canta mal. Não engana a Ferdinanda, não. E você quer essa vozinha pra cantar, você precisa de um microfone, meu. Se tem uma coisa que o TT entende, é de projetar a voz. É isso. Né, meu irmão? Todo mundo acha que eu falo alto, todo mundo acha que eu grito. Eu não grito, eu não falo alto, Ferdinanda. Eu falo pra fora. Eu falo pra frente, falo pra trás ao mesmo tempo. Pô, ô, ô. Eu só escuto você porque você tá do lado do meu quarto, é uma parede aqui. Que tu for cantar lá no Ceral, não chega nem na metade da quadra. Mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu já gastei todo o meu dinheiro com o meu look de cristais, cara. Eu não tenho dinheiro pra microfone, não. Ah, mas eu tenho uma ideia aqui. Quem sabe você me ajuda a entregar essas quentinhas, ganha uma gorjetinha e aluga o microfone. Dona Jo, eu sei que eu nasci pra dar de comer. Mas daí, a virar uma bicha delivery, eu acho demais. Pede pra aquela sua filha ingrata. Já podemos começar. Tava no lugar errado, né, Catarina? Tá bom. É, vamos começar então, agora que ela está no lugar certo, a radiestesia. Ah, me leva pra fazer a radiografia. Realmente tô precisando ir no SUS, bater uma chapa aqui da minha lateral. Só desse lado aqui, ó. Deixa eu te explicar. A radiestesia é uma técnica usada pra gente descobrir aonde tem uma fonte de energia negativa nessa casa. Caso trinque, a gente vê que tá a energia ali, ó. Ah, sai pra lá o projeto de Márcia Sensitiva. Olha, eu vou é me retirar da minha própria casa, entendeu? Porque eu tô vendo, é que ninguém aqui vai me ajudar com as minhas quentinhas. Pobre de mim. Trabalho ali, ó, de sol a sol. Agora alguém me ajudar que é bom? Nada. Ai, coitada da minha... Olha, você não vem nem com esse negócio pro meu lado, não, hein? Que tu vier com esse negócio pra cá, eu vou mandar você enfiar, sabe aonde? Que isso? No teu olho. Ai, meu Deus. Gente, trincou o cristal. Eu sabia, eu sabia que tinha uma energia ruim nessa casa. Eu só não sabia que era tão pesado. Ah, pesado é meu édito, cara, meu amor. Que eu sou pura luz, nem vem. Inclusive, eu fiz um gato esses dias, porque a conta veio altíssima.